Na parede da casa, recordações dos tempos de sucesso com o polegar. A Aline tem orgulho das conquistas do marido. Eu acho que eu dou mais valor, assim, lógico que ele dá muito valor, mas eu fico mais assim, nossa, que legal, meu marido tem discos de ouro, isso significa que ele fazia show, gente, ele fechava estádio de futebol. Mas o tesouro maior aqui é o outro. A Laura, o que que é no casamento de vocês? Ela é tudo. Eu falo que a Laura, pra mim, ela é a minha vida, né? E pra nós é a nossa aliança também. Faz parte da aliança da família, né? Você na fazenda, Rafael, joga duro? Eu não, eu te vou fazer. Claro que não. Aquilo é diferente. O Rafael é pai durão ou é tranquilaço? O Rafael, ele é duro quando ele tem que ser duro. Mas ele é um pai super amoroso. É o papai aqui. Papai! Você vai? Acorda, papai! Esse computador fica ligado 24 horas por dia. O Rafael é o grande jogador do programa. O Rafael tem uma capacidade de manipulação, de argumentação, de organização do jogo. É a maior de todas. Você sabe por que eles estão fazendo alguém obrigando a votar nela? Você sabe por quê? Por quê? Pra ela ir pra roça. Aline conhece Rafael em 2012, quando está saindo de um casamento em que é vítima de violência doméstica. Ele me levou na delegacia. Eu não tinha estrutura emocional. Porque eu já estava descrente de homem, assim, sabe? Quando você... Aliás, eu estava descrente de gente, de ser humano. Ainda mais de relacionamento. Eu não queria relacionamento. Mas, de repente, ele me ajudou e eu vi nele uma pessoa diferente. Aline diz que a proximidade vem por várias razões. Entre elas, um passado de superação. Qual foi a sua história de superação? Bom, a minha história é... Eu tive obesidade mórbida. Cheguei a pesar 103 quilos. Com 18 anos. E eu fui sozinha, fiz dieta, enfim. E em um ano eu perdi 40 quilos. Isso eu tinha 18 anos. Eu estou com 35 anos. Ela também sofreu com dependência química. Também tive dependência de anfetamina na ocasião, né? Anfetaminos pra emagrecer? Pra emagrecer. E a anfetamina também é uma droga, né? Tenham os mesmos efeitos. Superar o passado e olhar para a frente. Essa é uma lição que a Aline aprendeu com o Rafael. Ele lida bem com o passado dele? Totalmente. Hoje, fechou com chave de ouro, né, gente? Já que não é possível ganhar de volta o tempo perdido, Rafael briga pela grande vitória na fazenda. Obrigado, meu Deus! Que fim de história seria, hein? Obrigado!